Entrou aqui, acho que agora foi, agora acho que foi, você tá conseguindo ver aí? Oi gente, boa tarde, pra pessoal entrar, olá, boa tarde gente, boa tarde, vou esperar o pessoal entrando, tudo bem com vocês? Tudo bom meus amores? Boa tarde! Então, vou começar me apresentando, eu sou de Miranda, estou muito feliz por estar aqui, obrigado Aline, estou muito feliz mesmo, honrada aí por convite, e um pouco nervosa, né, a gente fica assim, mas hoje eu trouxe, eu resolvi dividir com vocês uma receita, um faça e venda, boa tarde Cris Lane, boa tarde Dalila, gente, vou tentar enxergar, tá bom? Mas minha filha tá ali, qualquer coisa ela vai falando aí nos comentários, vocês vão me falando, por favor, se vocês estão conseguindo ouvir direitinho o som, se tá direitinho, se vocês estão conseguindo ouvir, se vocês estão conseguindo ver direitinho, tá? Antes que eu... Oi Simone! Boa tarde, meus amores, boa tarde! Vocês vão me dando um ok aí, se vocês estão conseguindo ouvir? Ouvir bem? Ah, então tá bom! Então tá ótimo! Então, pra quem está entrando agora, eu sou de Miranda, estou muito feliz em estar participando aqui do congresso, obrigada Aline, estou muito honrada de estar aqui. Como eu falei, eu resolvi trazer pra vocês aqui, uma receita bem facinha, onde nós não vamos precisar de batedeira para fazer a massa, tá? Resolvi aí trazer um face-venda, né? Onde a gente possa estar fazendo na mão, só mesmo com o fuê. Eu fiquei pensando em mil coisas, o que eu poderia estar trazendo aqui pra vocês, né? E aí eu falei, não, vou levar uma coisa fácil, onde todas as pessoas possam estar fazendo, tá bom? Então, vou aqui dividir com vocês. Vou começar falando os ingredientes. Ah, tudo ok? Obrigada, meus amores. Deixa eu começar falando aqui os ingredientes, já vou falando e vou fazendo aqui. Essa receita é um bolo, né? E a gente pode fazer ela em várias formas. Eu vou trabalhar aqui com caseirinho e vou mostrar as outras opções pra vocês também, tá bom? A receita depois vai ficar, né? Simone, me corrija, depois a receita fica aqui pra vocês, tá bom? Então, acho que eu já posso começar. Então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos colocar para derreter, tá? Eu vou usar esse vidro aqui que eu vou colocar no micro-ondas. Se você não tiver o micro-ondas, não tem problema, pode derreter, colocar em uma panela e levar ao fogo, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, 100 gramas, tá? De manteiga ou margarina. Deixa eu colocar pra que vocês possam ver. Tá? 100 gramas de manteiga ou margarina. 50 ml de leite. E uma caixinha de creme de leite. Coloquei tudo aqui. Gente, vai dizendo aí pra mim, tá? Vocês vão falando aí que eu sou meio que agitada, né? Eu vou poder falar mais devagarzinho, tá? Coloquei aqui, vou levar ao micro-ondas, só mesmo pra poder derreter essa manteiga. Enquanto isso, aqui na minha vasilha, eu vou colocar três ovos, uma xícara e meia de açúcar, certo? E aí eu vou mexer aqui, quatro, três ovos, vou colocar assim pra vocês poderem ver. Gente, compartilhem aí a live, tá bom? Compartilhem para que mais pessoas possam ver, possam assistir. E aí eu vou batendo aqui no fuê, dessa forma. Bem facinho. E aí, assim, o meu forno, ele já está ali ligado. Manda um beijo pra mim. Rosi, é Rosidalva. Oi, Rosidalva. Beijos, beijos, gente. Eu vou tentando acompanhar aqui os comentários, olha. Olha se eu conseguir ler pra mim aí os comentários. E aí eu vou batendo, ó. Aqui, obrigada, amores, obrigada. Obrigada pelo carinho, obrigada por vocês estarem aqui. Batendo. Vou botar mais aqui. Trinta segundos. Enquanto isso eu vou bater... Gente, dá em torno aí de vocês baterem os dois minutinhos. Olha como que já fica. Tá vendo? Agora fica. Eu entendo, né, que a confeitaria, muitas pessoas querem começar. E às vezes não tem como. Duzentos e quarenta ml. E às vezes não tem como, né, porque a gente sabe que algumas ferramentas na confeitaria, elas acabam sendo caras. Então, pra quem quer começar, essa é uma grande oportunidade, é uma opção, aonde você não precisa. Pelo menos pra você poder começar a ter a sua venda, você começar a ter o seu lucro. E aí sim, você começar a investir, né, em material, em cursos. Tô batendo aqui. Claro que se você tiver uma batedeira, pode estar fazendo na batedeira. Tá, gente? Eu tô fazendo aqui na mão justamente porque algumas pessoas até querem fazer, né, começar alguma coisa, mas ainda não tem a batedeira, né, não tem a ferramenta. Bom, acho que já derreteu aqui. E aí? Ó, tô derretendo aqui, vou parar um pouquinho. Certo? Vou tentar ler os comentários. Compartilhem aí a live, eu vou fazer as montagens aqui pra que vocês possam ver. As opções também, né, presenteáveis, né? Vocês possam aí estar presenteando. Mesmo que você não vá vender, mas que você possa dar as presentes. Também. Que é uma grande opção pra vocês. Ai, meu Deus. A Angela de Moçambique tá dizendo que gosta muito dos seus olhos. Oi, Angela, tudo bom? Ai, obrigada, meu amor. Muito obrigada. Obrigada aí pelo carinho. Olha só. Então, amores. Aqui, ó. Já derreti. Aqui, vê. Acho que agora tá bom, né? Pra vocês poderem ver. Aí, o que que eu faço? Ó. Vou jogar aqui. Gente, não é pra poder tá pelando, não, tá? Só o tempo de derreter mesmo. Coloquei aqui. E aí, eu vou colocar uma xícara de chocolate, 50% cacau. Bom, eu vou colocar o chocolate antes do trigo, tá? Que é pra poder dissolver o chocolate. Oi, Dalila. Que bom, amores. Muito obrigada. Vão compartilhando. Vou colocar o chocolate, tá vendo? Primeiro. Eu deixo pra colocar a farinha de trigo por último. Pra não ativar tanto, né? O glúten. Vou usar essa daqui, porque gruda um pouquinho. Na beirinha. Bom. Quem quiser fazer aquele primeiro processo dos ovos com açúcar na batedeira, pode estar fazendo tranquilamente, tá? Também pode ter a opção de dissolver o chocolate no leite, né? Depois que tira do micro-ondas. Coloquei aqui. E agora, eu vou agregar a farinha de trigo. Duas xícaras de farinha de trigo. A medida da xícara, gente, é de 240. A Dalila, pra você, poderia ser cacau. Pode, é cacau. Pode, pode ser cacau. Se você quiser fazer a massa, não quiser fazer de chocolate, é só você não colocar. Olha como que vai ficando. Olha, você vai jogando aos poucos. Oi, Elane. Beijos, meu amor. Beijo. Um prazer ter vocês aqui. Ó, vou agregando aos poucos, pra ficar o restante. Essa massa, ela serve também pra fazer cupcake. Eu vou, depois de colocar, acho que eu sei lá, de uma outra forma, pra que vocês possam ver melhor a massa. E agora, eu coloco aqui uma xícara, ó, perdão, gente, é uma colher, né, aquela medidinha de farinha, de fermento e meia colher de bicarbonato. Repararam que eu coloquei, em vez do leite, né, o leite eu coloquei só 50 ml, bem pouquinho mesmo, eu coloquei o creme de leite. Bom, aí eu vou mostrar aqui pra vocês como que fica. É vapt-vapt-vapt, né? Olha, vocês estão conseguindo ver a massa? Diz pra mim. A farinha é com ou sem fermento? Sem fermento, tá? Já tá peneirada também. Você, bom, olha, essa é a massa. Vocês estão, me diz aí se vocês estão conseguindo ver direitinho, porque eu não tô conseguindo ler direitinho comentário, tá? Eita, que fica bom demais! E aí, assim, eu vou usar, tá? Eu vou assar nessa forminha aqui. Eu vou estar assando nessa forma. Que é uma opção aí pra que vocês possam estar vendendo os caseirinhos de vocês. Mas, vocês podem fazer, podem assar em qualquer outra forma. Eu tô usando uma colherzinha de sorvete. Coloco até um pouquinho menos da metade, né? Porque a gente vai rechear. Então, olha. Linda, né, gente? Essa massa. E aí, assim, se vocês quiserem fazer a massa branca, pode fazer, pode saborizar também. Certo? Se quiser colocar gotas de chocolate nessa massa, pode colocar também. Sendo que vocês têm que passar a gota na farinha de trigo, tá? Põe um pouquinho de farinha de trigo, passa as gotas ali, depois tira, né, gente? Com a farinha. E coloca pra ficar com aquelas gotinhas de chocolate. Irresistíveis, granulados, forneáveis. Então, desse jeito. Quem quiser fazer na massa branca, quiser colocar frutas secas, também pode. Deu pra ver? Gente, diz pra mim, se vocês estão gostando. Se vocês conseguiram acompanhar aí a receita. Ai, meu Deus, sujo aqui. Bom, eu vou colocar só alguns. Depois minha filha preenche o resto. Pra que dê tempo de assar. Aqui. Certo? Fazer aqueles bolos também de chocolate. Ah, tem granulado em cima. Tudo é delicioso. Várias opções aqui pra que vocês possam ter aí uma venda. Não só pro Natal, porque ainda tem como vocês fazerem pro Natal. Mas o depois também, né, gente? Como vocês fazerem depois. Quem está pensando aí em começar, né? Quem está pensando em começar, não pensem. Comecem. Bom, vou colocar o forno, tá? Forno 180 graus. Ah, só muito rápido. Esse daqui deve assar o quê? Em torno aí de uns 15 minutos, mais ou menos. Tá, é bem rapidinho mesmo. A Caetana disse que não conseguiu ver que você pôs no micro-ondas. Ah, eu coloquei... Caetana, eu coloquei no micro-ondas a margarina, o leite e o creme de leite. Tá, que foi 100 gramas de margarina. Ele pode ser margarina ou manteiga. Coloquei 50 ml de leite e coloquei uma caixinha de creme de leite. Bom, vou levar ao forno. O forno já está pré-aquecido. Assim, o máximo, duas quantas gramas é a sua embalagem. Ih, essa minha embalagem, acho que é de 200, né? Eu acho que é. Ela vai confirmar ali, gente. Vai confirmar pra vocês. Quer ver? No micro-ondas... Ah, boa tarde, São Paulo. Oi, boa tarde, gente. Boa tarde. Olha, eu tô usando o telefone da minha filha e a letra é desse tamaninho. Não sei como... Como ela enxerga aqui, né? Aí tem como repetir a receita. Ângela, tem? Tem como repetir a receita aí pra vocês? Que enquanto, ó... O restante da massa, ela vai colocar depois ali. Depois eu coloco, né? Pra gente não perder tempo. Mas você pode estar deixando a massa e aí depois, se você mexe novamente, né? Pode levar ao forno tranquilo, sem problema nenhum. Bom, eu vou repetir aqui a receita enquanto eu faço o recheio. Pra vocês. Ó, a receita eu coloquei no micro-ondas. 100 gramas de manteiga. Embora a gente vai deixar a receita aí, tá? 100 gramas de manteiga ou margarina. 50 ml de leite. Uma caixinha de creme de leite. Levei ao micro-ondas só mesmo pra derreter a manteiga, tá bom? E aí, eu coloquei em uma vasilha 3 ovos, 1 xícara e meia de açúcar. Mexi ali. Depois que eu, né, bati, eu coloquei... Em torno aqui, eu bati bem rapidinho, né? Mas vocês podem bater em uns 2, 3 minutos. Vocês vão pegar o que vocês derreteram. Coloca dentro da vasilha ali, onde tá os ovos e o açúcar. Depois, coloca 1 xícara de chocolate 50% cacau. Pode ser 100. Fica a critério de vocês. Mexe até dissolver o cacau. Por último, 2 xícaras de farinha de trigo. Tá bom? Depois, 1 colher de fermento e meia de bicarbonato. Oi? A Leila perguntou se o creme de leite é com ou sem soro. Hum. E a Leila perguntou quantos ml tem a caixinha de creme de leite, porque em Moçambique não tem caixa, mas em lá. Isso é com ou sem soro também? Não, eu usei a normal, com soro. Tá? Essa é 17%, a que eu usei aqui. E 200 gramas, tá bom? De 200 gramas. Que é o meu... Pode pegar o chantilly pra mim, por favor? Bom, aqui eu vou bater pra vocês... Acho que eu respondi, né, gente? Aí direitinho. Bom, aqui eu fiz um brigadeiro, tá? E um ponto, olha, mais durinho. Isso aqui é um brigadeiro de ninho, certo? Esse. Esse, por favor. E aí eu vou pegar esse brigadeiro e vou levar na batedeira. Aí vai fazer aquele barulho. Enquanto faz barulho a gente dança. Bom, gente, quem quiser acompanhar aí a receita, mas se estiver atrapalhando de comentários, é só arrastar pro lado, né, e isso, Mônica? Só arrastar pro lado direito, tá bom? E aí eu vou colocar aqui, ó, o brigadeiro. Eu tenho 400 gramas de brigadeiro branco. Vocês podem fazer também com o brigadeiro preto, né, que eu usei de ninho. Pode fazer também com doce de leite. Fica maravilhoso. Muito bom. E aí eu tenho aqui também, ó, 400 ml de chantilly. Esse chantilly aqui que eu uso, gente, é o chantifeste. Eu não sei se vocês já ouviram falar, tá? Coloquei aqui, ele tá bem geladinho. Eu tô colocando o chantilly porque ele fica mais leve, fica um recheio mais levinho. E aí, se eu pudesse, eu tirava o barulho da batedeira, mas não tem como. Pode ser creme de leite fresco? Pode, pode também. Minha gente, agora, prepare-se para o barulho. Vamos lá. Eu vou mostrar de ponto pra vocês, tá bom? É porque o meu project aqui é tudo improvisado. O meu project aqui é todo improvisado. Então, é isso. Aqui, batendo. Eu comecei na velocidade 3. Depois, eu vou aumentando. Agora, vocês poderem ver. Enquanto isso, eu vou tentando ver aqui os comentários. Gente, compartilhem aí a live, por favor. É, se vocês pudessem estar aqui pra comer também, né, gente. Muito bom. Tá mudando aqui a textilha. Vou aumentar um pouquinho. Aqui. Oi, Débora. Boa tarde. Tudo bem, amor? Sinta-se em casa, gente. Sinta-se na cozinha, vocês. Quase bom. Então, deixa eu te dar. Né, Maria? Tá pronto. Tá pronto. Tá pronto. Tá pronto. Vou mexer um pouquinho. Vou falar, Maria Elisa, pra você. A minha receita, eu vou falar pra você aqui de três caixas, tá? Porque foi o que eu sempre faço aqui, eu já faço direto. Deixa eu só acabar aqui, pra bater rapidinho. Só mais um minutinho, eu já vou te falar. E... Rapidinho, véi. Deixa eu deixar pronto, pra que vocês pudessem ver. Olha. Tá vendo? Deixa eu tirar aqui, pra que vocês possam ver. Ó. É no ponto. Bem rapidinho. Aí eu tô falando, tá escuro. Não sei se a luz tá muito em cima. Tá dando, Mônica, pra ver? Gente, Mônica é minha assistente, minha filha. Bom, gente, o brigadeiro. Esse aqui eu fiz três caixas de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. Meia caixa de leite integral. Tá bom? E coloquei aí, cinco colheres de sopa de leite em mim. Esse foi o meu brigadeiro. Bom, fica assim, ó. Bem cremosinho e leve. Eu nem bato muito. Até porque esse chantilly, ele é bem levinho, né? Ele é bem leve. Então, ó. Ele fica bem cremosinho. Certo? Obrigada, sou do Rio. Abraças. Oi, amore! Bom, e aí? Eu já vou colocar aqui no saco. Eu vou deixar aqui dentro do saco. Porque na hora que sair ali, a gente já começa a trabalhar nele. Vou mostrar um pra vocês que eu coloquei com chocolate, com brigadeiro preto. Já vou deixar aqui separadinho pra hora que a gente for usar. Deixa eu lavar minha mão. Tô lavando aqui. Deixa eu pegar aqui pra ela pra ver. Pega esses cupcakes aí, por favor. Esses aí. Eu vou mostrar pra elas. Bom, então. Aqui, olha. Eu montei ele nesse pote. Aí, reparem. Sou de Angra. De Angra dos Reis. Vamos fazer bolo. Ai, oi! Oi, Fátima! Gente, eu amo também. Boa tarde, amores. Olha só. Aqui eu coloquei, ó. Tá vendo? Eu fiz o de chocolate preto. Deixei esse montadinho aqui só pra vocês poderem ter, né, uma noção. Aqui, a mesma massa, eu vou fazer aqui a decoração aqui pra vocês poderem ver. Mas, olha, eu fiz o cupcake. Aqui, ó. Tá vendo? Estão conseguindo ver. Eu fiz a modelagem toda à mão. Certo? E aí, eu vou dar uma opção aqui pra vocês. Quase pronto ali. Vamos abrir aqui o potinho. Vou esperar sair do forno pra poder montar o outro, né, que eu quero montar aqui pra vocês. Então, esse pote aqui, né, onde eu coloquei isso daqui, a gente pode, nos potes, né, mudar um pouco aquele tradicional bolo de pote. Porque o que é que acontece hoje? As pessoas querem se sentir abraçadas. Com tudo que a gente passou aí, as pessoas querem ser abraçadas. E aí, você presentear alguém ou fazer uma venda, né, onde você tem um produto ali, que é onde o seu cliente pode comprar. Vai se encantar, vai poder passar um carinho pra alguém. É maravilhoso. Então, hoje, eu trago pra vocês aqui um pouquinho, assim, como é que se fala? O clima do Natal e um bolo de pote, né, o tradicional bolo de pote. Eu vou montar pra vocês poderem ver. A ideia minha aqui seria o seguinte. Aqui eu tenho meu bolinho de pote. Eu vou tirar aqui do... Eu fiquei só pra vocês poderem ver. E aí, eu já tenho montado. Eu vou montar um ali pra vocês poderem ver como que monta, como que faz o desenhozinho. Mas eu já vou passar esse daqui. É, colocar a pasta. Eu vou cortar mais um pouquinho. Não precisa ser só a pasta. Aqui eu vou colocar a pasta, mas vocês podem encerrar, por exemplo, com recheio. Pra nem colocar a pasta. Com recheio, por exemplo. Pra vocês terem uma ideia. E aí... Podem colocar... Ao invés de palitinho, vocês podem colocar um macarrãozinho, tá? É mais seguro o macarrãozinho. Olha. Cadê a fitinha? Enquanto tá no forno, tá? Eu já vou adiantando com esse daqui. E aí a gente amarra. Vou ter que virar aqui as meninas pra mim. Senão eu não vou conseguir. Meninas e meninos, né? Tão bem que deve ter meninos aí também. Vou amarrar aqui. Boa tarde, amores. Boa tarde. E aí... Com a mesma massa, algumas ideias. Eita, que a tesoura aqui tá mais cega do que eu. Beijos, Maria. Beijos. Olha, vocês estão conseguindo visualizar? Trouxe mais pra pertinho de mim, pra que vocês consigam ver. Tá vendo? Não, acho que tá bom. Vê se você consegue visualizar. Tá vendo? Eu montei o bolo e aí eu coloquei em cima, tá? Uma decoraçãozinha de Natal. Pra vocês poderem ter uma ideia. Aqui eu já mostrei pra vocês. Vou deixar aqui enquanto eu vejo o bolo ali no forno. É rapidinho. Quase pronto. Falta pouco. Eu vou abrir aqui pra vocês poderem ver. Vou montar. Você acha que é a mesma proporção de que a cala ressecaria mais? A da Lila tá fazendo também. Essa é a mesma proporção de que a cala... Não. Não vai ressecar, não. Pode fazer. Bom. Ali eu fiz, né? Vocês viram que eu coloquei um bonequinho de neve. A cola tá lá. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu fiz. Deixa eu só lavar a mão de novo. Gente, tá quase pronto ali. Tá bom? Quase... Ai, obrigada. Obrigada. Vou te pegar outro. Que bom que vocês estão gostando, gente. Fico feliz, né? Que vocês estão aí gostando. Então, olha. Agora eu vou fazer aqui pra vocês poderem ver. A minha pasta, ela já está com CMC. Certo? Então, eu vou colocar... Vou fazer duas bolinhas. Uma maior. Vou até fazer menorzinho porque eu vou montar no outro. Vou fazer bem pequenininho. Vou montar em uma outra forminha. Gente, convido vocês a ficarem aí ligados no congresso. Porque tem várias aulas até o dia 15. São muitas aulas. Então, eu convido vocês também a serem VIP, a apoiar, né? A página é tudo feito com muito carinho. Então, eu convido vocês a apoiar. Aí a página. Olha. Aqui, né? Aqui vocês estão conseguindo ver? Ai, olha esse minuto, timidinho. Fiz uma bolinha maior, uma bolinha menor. Tudo bem prático. Tá vendo que não precisa de cortador, né, gente? Tudo na mão. Fiz uma bolinha maior, uma menor. Ó, a verde. Vou usar aqui. Pra fazer a partezinha. Fazer algumas modelagens só pra que vocês... Tenho algumas ideias aí para o Natal de vocês. Vocês dizem aí pra mim se... Pra ajudar, pode fazer o boneco de neve pela metade. Porque fazer... Ai, adorei! Ó, fez aqui. Coloquei, né? Um cachecol que vocês podem colocar. A cor que vocês quiserem aí do cachecolzinho de vocês. Porque ele é, né? Chique. E aí, aquele ali eu fiz até com a... Eu fiz com a toquinha, né? Esse daqui, eu acho que eu vou fazer com o chapéuzinho. Não vou fazer com a toquinha, né? De Natal. Pra vocês poderem fazer em casa. Eu vou fazer com a toquinhazinha. Bom, enquanto está ali no forno, eu tô fazendo aqui a modelagem, tá, gente? Bom, deixa eu trazer... Deixa eu trazer meu minizinho pra cá. Vou esticar. A minha pasta. E aí? Ó, vocês estão conseguindo ver direitinho? Vou cortar aqui. Eita que a sogra tá ligando nessa hora. Eita que a sogra tá ligando, minha gente. Monique, liga pra sua avó. Bom, cortei assim, olha. Tá vendo? Cortei uma ponta e outra. Essas coisas... Essas coisas... Essas coisas acontecem, né? Ah, e dá em torno aí de umas 12 formas. O desligar o quê? Gente, a sogra ligou aqui. Acho que não caiu nada não, né? Não. Só apareceu o celular. Não apareceu o celular. Ó, apareceu. Essas coisas acontecem, né, gente? Ó, vou fechar aqui meu chapéuzinho. Que ele é fofo. Aperto. Ah, ele é tão miudinho que dá... Que até... Vou cortar. A Maria Elisa disse que muita gente tá a mão dos seus lives, pois não tem custo nenhum. Ele está muito caro. Obrigada. Quem falou a Maria? É. A Maria Elisa. Oi, Maria Elisa. Então, essa é a proposta. Então, quando começou aí nessa pandemia, eu trouxe essa proposta de face-venda. A gente fez muitas aulas de face-venda. Principalmente sem uso de várias ferramentas. E, assim, muitas pessoas, muitas pessoas conseguiram dar início aí aos seus negócios. E eu fico extremamente feliz por isso. Sabe? Hoje, eu tenho alunos aí que já compraram aí as batedeiras, já compraram aí seu discredificador. Várias ferramentas estão sempre me perguntando o que que eles podem estar comprando, né? Pra estar melhorando aí o trabalho deles, os cursos. Então, assim, eu fico muito feliz. É como eu falei. Às vezes, a pessoa, ela quer começar. Ela precisa começar de alguma forma, mas não sabe por onde. Fica achando que pra começar, ela precisa ter várias coisas. Várias ferramentas. Uma batedeira top das tops. E, gente, não é isso. Tá? Basta a gente querer. Basta a gente querer começar que a gente consegue. E, claro, querendo só me chamar aqui, pode contar comigo. Ó, fiz aqui. Deixa eu ver, gente, meu bom. Não posso esquecer, meu Deus. Eu sou do Rio. Eu sou do Rio, de São Gonçalo. Gente, eu sou de São Gonçalo, do Rio de Janeiro. Vocês conhecem? São Gonçalo? Deixa eu pegar o meu preto. Eu sou de São Gonçalo. Carioca. Agora eu vou fazer... Aqui. Eita, que a sogra tá ligando de novo. Isso aí. A gente tem que ter... Desligou. A gente tem que ter a vontade aí de trabalhar. E eu tenho certeza. E, gente, a confeitaria, pra quem não sabe, a confeitaria aí é um dos... É pra onde as pessoas recorrem. Na hora que está precisando começar, precisando recomeçar tudo. Tanto financeiramente, quanto pessoalmente. Muitas pessoas se encontram na confeitaria. Saem de depressão, sabe? Aí saem... Melhoram suas vidas através da confeitaria. E a confeitaria é simples, né? Vamos falar assim. Bom, agora eu vou colocar os olhinhos do meu bebê, né? Colocar o olhinho dele. Um... Dois. Gente, olha esse menino. Ah, se eu pudesse fazer um pra cada um de vocês. Aqui, ó. Que lindo. Ah, eu até amassei o cachecol da criança. Até amassei aqui. E agora... Eu vou colocar... Ah, Maria do Flamengo. Ih, já podemos se ver, hein, Maria? E aí, ó. Aqui eu estou fazendo o narizinho dele. Tá bom? Eu vou colar aqui. Acho que não vai precisar nem de... Cadê minha colina? Aham, 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 aham. Ó, vamos lá. Essa receita aqui também serve pra fazer o famoso copo da felicidade, né? Então, quem quer fazer aí seus copos da felicidade pode estar fazendo também. Esse aqui eu fiz bem miudinho porque eu vou colocar dentro... Quase acabando ali, gente. Acho que eu tenho um dele aí pronto. Cadê a nossa forma? Essa daqui, ó. É uma outra opção de forma, de pote. Tá bom? Que eu trouxe aqui. Essa aqui é da forma suíça. Eu gostei dessa... Assim, eu amei essa embalagem porque ela é bem alta. Então, dá pra gente fazer a nossa decoração aqui. Certo? Então, eu vou fazer aqui pra que vocês possam ver a minha decoração. Já tenho um aqui. Assadinho. Ah, eu vou mostrar pra eles o rosa. Vou mostrar o rosa que eu fiz. Tem o rosa aqui. Pega numa baseira pra mim, por favor, mãe. Eu vou mostrar pra vocês o rosa. Não. Olha, eu vou fazer nesse pote aqui. Eu vou fazer o rosa. Vou mostrar pra vocês. Olha como que ficou essa massa. Vocês estão vendo? Ficou bem... Sabe? Meio que um vermelho, meio rosa. É a mesma receita. Mas o que que eu coloquei a mais? Eu coloquei um pacotinho de gelatina de morango. E coloquei corante rosa. Tá? Coloquei um pacotinho. Olha a massa como fica úmida. Ó. Pera aí. Estou conseguindo ver? Fica úmida. Bem fofinha. Não é red velvet, tá, gente? Aqui no vídeo está aparecendo bem vermelho. Ah, aqui no vídeo está aparecendo bem vermelho, né? Minha filha está falando aqui. Mas não. Não é red velvet. Tá? Coloquei aqui. Tá? Essa não é red velvet. E aí eu vou molhar. Pega a calda pra mim, Monique, por favor. Eu fiz uma caldinha também. Por favor, pega a calda. É, ali dentro. Eu deixei. Essa calda aqui, gente, eu fiz com um litro d'água. Tá? É, meia xícara de açúcar. Coloquei quatro cravos. Eu amo cravo. Vou molhar. A mesma receita. Certo? Só que eu coloquei a gelatina. Pra vocês poderem ver como que a massa, ela é bem versátil. Ela fica úmida. E assim, tá com gostinho, tá? Da... Da gelatina. Essa embalagem aqui, como eu falei pra vocês, é da Forma Suíça. Vou molhar novamente. Cadê, gente? A calda? Aqui. Vou colocar. Olha, se quiser... Não precisa, tá? Se não quiser molhar, não precisa. Porque ela é bem úmida. Mas eu gosto até de estar molhando. Não tem problema. Aí eu vou pegar a minha árvore de Natal daqui. Vou colocar elezinho aqui. Mas é uma árvore de Natal que eu tô... A Daniela falou que ele tira o chocolate e acrescenta a gelatina. Sim, é. Tira o chocolate. Tira o chocolate e acrescenta a gelatina. Isso aí. Se vocês podem acrescentar, gente, o que vocês quiserem. Boa tarde. Estou assistindo de Barra Bonita, interior de São Paulo. Pode usar gelatina verde? Pode também. Dá super certo com gelatina verde. E aí, pra ficar mais pigmentado, é só vocês colocarem um pouquinho de corante, tá? Não amarga. Podem ficar tranquilos aqui no amargo. Pra poder fazer a árvore. Mexo assim, faço como se fosse. Eu vou tirar ela ali do forno pra que vocês possam ver. Como se fosse uma coxinha. Vou cortando. Reparem que é tudo com o que a gente tem em casa. A gente tem em casa. A gente vai fazer aqui. A ideia é que vocês também possam, né? Estar usando pra presentear. E aí, assim, gente. Por exemplo, aqui nós estamos fazendo decoração pro Natal. Mas vocês podem estar usando essa mesma massa. Usar a criatividade pra fazer, por exemplo. Pro dia das mães, dia das crianças e por aí vai. Tá? Fiz aqui minha arrozinha. Cortei. Que eu quero ela bem. Vou pegar um palito. Vou colocar aqui. E aí, eu vou colocar minha arvorezinha aqui, olha. Coloquei minha árvore. Deixa eu ver aqui meu bolo de novo. Quase pronto. Vou mostrar pra você que aconteceu. Já está pronto. Vou tirar uma outra. Por favor. Consegui. Já tirei, meninas, do forno. Vou mostrar pra vocês já já. Não, o gosto muda também. Tá, gente? O gosto muda. Vou colocar aqui, ó. Passar uma colinha de CMC. Só pra poder eu ir colando as bolinhas que pode ser colorida também. O gosto muda. Vamos andar aí rapidinho. Fecho. Deixa eu ver se tá certinho. Vou fechar. Olha. Veja se vocês estão conseguindo ver, por favor. Veja se vocês estão conseguindo ver. Vou mostrar esse. Vou mostrar esse aqui. Várias opções. Deixa eu ver aqui. E aí? Tá dando, Monique, pra ver? Tá. E aí, gente? Vocês gostaram desse? Ficou lindo, não ficou? Diz pra mim se não ficou lindo. Quem não vai gostar de ganhar um bolo de pote assim? Quem não vai gostar? Sai, né? Foge daquele tradicional. E aí, como falaram aí que você pode fazer verde? Pode. Pode fazer verde. Vou... Interfere. Muda o sabor. Tá? Fica com gostinho mesmo aí da gelatina. Olha só. Já estão prontos. Eu quero mostrar. Vou tirar ele quente pra que vocês possam ver. Ó. E aí, eu vou abrir ele aqui bem quentinho mesmo. Eu acabei de tirar do forno. Pra ver se vocês conseguem ver a fumaça. Vou mostrar pra vocês essa massa, como que fica. Ó. Deixa eu pegar uma faca. Tem alguma... Pega essa faca aí, Monique, por favor. Pode ser. Pode ser. Ó. Vou mostrar a massa pra vocês. Eu vou abrir. Vou abrir aqui pra que vocês possam ver. Olha. Olha a fumaça. Olha essa massa, gente. Pelando, né? Ó. Bem fofinha. Bem fofinha. Super estruturada. Olha. Perfeita. Perfeita. Vou mostrar. Úmida. Tá. Pra que vocês possam ver. Lindo, né? Eu tenho certeza absoluta que se vocês fizerem e usar a criatividade de vocês, eu tenho certeza que essa massa aqui vai ajudar e muito aí vocês pro negócio de vocês. O que... Independente do que vocês querem fazer. Como eu falei pra vocês, a gente fez de bolo de pote. Eu fiz ela em cor, né? Coloquei ela rosa, não é vermelha. Fiz aqui. Fiz aqui também e deu super certo. E assim, ela sai bem certinha a medida, né? Assim, eles saem tudo... Não tem erro. Não tem erro. Não tem erro. Se você mudar a forma de você agregar os ingredientes, ela não tem erro em nada. Tá bom? Bom. Aí aqui, eu vou trabalhar com ele quente, né? Por causa aí do nosso horário. Então, eu vou trabalhar com ele quente. Eu tô furando. Que é pra poder molhar. Ela. Vou fazer como eu faço. Vocês podem também, se vocês quiserem, ou molhar ou rechear por dentro. Tiro a camadinha, coloca o recheio e depois traz pra cima. Vocês que sabem. Se não quiser molhar também, não precisa molhar. É uma opção. Faz uma raspinha, por favor, mamãe, de chocolate. Nesse daqui. Massa top. Pode usar, batedeira, o resultado. O resultado é o mesmo? Sim. Pode usar a batedeira também. Aqui, a intenção foi trazer pra vocês a forma, assim, onde a pessoa não precisasse da batedeira. Então, assim, quem não tem batedeira, pode fazer. Mas se você tem, quer fazer na batedeira, pode. Mas, assim, a farinha, vocês têm que agregar depois. Tá bom? Coloquei aqui, ó. Tô usando o bico 1M. Deixa eu arrumar aqui. Vem aqui e faço isso. Opa! Não tirei o ar, né? O ar soltou na minha cara. Olha. Certo? Tá? Não é assim mesmo. Esse daqui, ó. Eu vou fazer em um outro formatinho. Vocês também podem, como eu falei, rechear no meio. Podem usar outros tipos de recheio também. Esse aqui eu vou fazer, assim, ó. Uma dica aí pro dia das mães. Vocês podem fazer... É... Eu tive uma aluna que fez na pandemia. E... Gente, meus cachorros. Começaram. Gente, são oito. Ai, meu Deus. Eu tenho uma aluna que fez na pandemia, né? Agora em maio. Ela fez pro dia das mães. E ela fez rosetinhas e colocou pérolazinhas. E, assim, vendeu, né? Ela não é daqui do mesmo estado. E ela vendeu e foi bem legal. Ela fez várias cores. Então, aqui eu fiz umas rosetas pra vocês poderem ver. Cadê? Aqui. Ó. Tá bom? Tá bom. Só pra poder já lá pra cima, o pessoal ver. Aí, aqui, ó. Opção que vocês podem fazer. Colocar raspas de... Ainda tem uma cereja ali. Não tem, Mônica? Acho que eu não coloquei tudo nas encomendas, não. Acho que ficou umazinha. Ai, gente. Espero que meus cachorros não tá atrapalhando vocês. Olha, coloquei raspinha de chocolate. Ainda tem? Tem aqui ainda. Ó. Vou colocar. Uma cerejinha pra que vocês possam ver. Simólicamente nesse cimento. Ó. Tá aqui. Curiosidade. Essas formas é de quê? Ela é de papel. Essas formas são de papel. Ó. Deixa eu ver. Cadê? Vocês estão conseguindo... Olha. E aí, aqui, ó. Eu fiz assim. Pega um brilhozinho, por favor, Mônica. Só qualquer um. Só pra poder ver. Pode ser transparente. Vê o transparente ali pra mim, por favor. Ó. Tchau, Neto. Sabe o valor dessa forma. Gente, depende. Porque, por exemplo, elas geralmente, elas vendem... Tem lugar que vende a unidade. Tem lugar que vende fechado. Então, custa, por exemplo, aqui. Custa em torno, às vezes, de 13, 15 reais. Depende. Assim, depende do lugar. É, também tem pela internet. Vou colocar um brilhozinho nesse. Esse aqui, ideia pro Dia das Mães. Então, assim. Por que que eu tô falando esse, assim, até ideia pra Dia das Mães? Que foi porque, às vezes, a pessoa também, ela quer presentear. A mãe, a tia, a avó, ela não tem como presentear, né? Tanta gente. Então, ela pode estar fazendo, usando a criatividade. Aqui, deixa eu ver, gente. Se não tá acabando. Meu tempo tá acabando. Ó. Bom, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, todos esses. Cadê? Mostra. Ah, um bolinho desse aqui, eu cobro em torno de 7 reais, 8. Depende muito do recheio. A forma tem tampa. Sim, ela tem tampa. Bom, eu não sei se vocês estão conseguindo. Uma outra dica que eu vou dar pra vocês, como eu falei pra vocês. As pessoas estão num momento que elas querem se sentir abraçadas. O Natal aí vai ser, vou dizer pra vocês que vai ser, já é uma data que emociona. Esse ano, eu acho que vai ser mais ainda. Então, as pessoas querem se sentir abraçadas. Então, as pessoas querem se sentir abraçadas, né? E vamos fazer um carinho a mais, né? Independente do que você for fazer pra poder vender. A dica que eu dou é você mandar um bilhetinho, sabe? De incentivo pra que essas pessoas não desistam, né? Então, um bilhetinho. Essa frase aqui é uma frase minha, que eu gosto muito de dizer. Que é... O dia que você desistir dos seus sonhos, lembre-se que você estará desistindo de você, né? Então, não vamos desistir dos nossos sonhos. Não vamos desistir da gente, né? Vamos em frente. Não precisamos, né? Das pessoas aí pra nos aplaudir. Nós, né? Vamos, nós mesmos, nos aplaudir. Né? Vamos em frente, que atrás vem gente. Né? Então, vamos seguir. Gente, é isso. Quero agradecer muito, muito, muito. Mais uma vez a Aline, a Simone por estar aqui. Ela sabe o quanto que eu estava nervosa. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo, tá? Um grande beijo no coração. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam fazer qualquer dúvida. Vocês podem chamar aí que eu tiro as dúvidas de vocês. Não deixem de fazer. Não deixem o amigo de vocês, aquela família, desistir. Tá bom? Vamos seguir em frente. Vamos dar as mãos, né? E todos juntos vamos seguir, tá? Lembrando, que tal? Vamos ser um apoiador, hein? Do congresso? Vamos ser aí um viper. Que tal? Né? Vambora? Olha. Beija. A Simone vai fazer um print aqui. Tá pegando, Simone, as coisas? Eu nem sei. Deixa eu fazer um print. Calma aí, meu coisinho aqui. Tá dando pra ver? Calma. Vou ver esse print. Um print. Chega um globinho, acho que pode colocar assim. Pra perto de mim? Do lado daqui. Esse? O globinho. Esse? É. Ah, gente, esse globinho é lindo, ó. A embalagem da forma suíça. Chega mais pra perto. Ai, meu... Gente, olha só. Pausa aqui agora pra foto. A filha tá ali. Chega mais pra perto. Chega mais... O globinho. Ah, o globinho. Cheguei. Mais quanto meu daqui. Daqui? É, meu. Pronto. Foi? Foi, Monique? Ah, vamos segurar esse, então. Foi? Diz, Monique. Foi. Foi. Obrigada. Parabéns pra todos vocês. Beijos no coração. Que Deus nos abençoe sempre. Tá bom? Fui. Agora é como você.